Olá, meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana, todos os nomes deste relato estão devidamente trocados, isso parece até um mantra, ela escreveu aqui. Bom, desculpe os erros, é tipo, Olá, meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana, todos os nomes deste relato estão devidamente trocados, beleza. Bom, desculpe os erros, pois estou escrevendo de um celular. O relato é médio a grande. Pois bem, quero iniciar este relato descrevendo o que aconteceu comigo há pouco tempo. Vou resumir o máximo possível e espero que não fique confuso. Alguns meses atrás, eu estava cansada e fiquei com essa pessoa por quatro longos anos. Estava cansada, não, estava casada. Alguns meses atrás, eu estava casada e fiquei com essa pessoa por quatro longos anos, tendo em vista que não tinha nenhuma intenção de me casar, já que casei com o meu primeiro marido muito nova. Tinha dois filhos com ele, estava vivendo a melhor fase da minha vida. Nunca gostei de ficar sozinha também, mas nunca quis também dividir minha vida, minha família, nem responsabilidades com ninguém. Eu queria alguém, mas eu queria continuar solteira. Mas logo que comecei a namorar esse meu segundo marido, ele se mudou para minha casa, onde eu morava com a minha mãe, com o meu padrasto, meus dois filhos e dois irmãos. E ainda trouxe dois filhos dele, pequenos. E ficou fazendo pressão para que eu saísse de lá e fosse morar com ele. E quando eu falava que ele não podia ficar lá, porque a casa era da minha mãe e não minha, ele me fazia assim, eu me sentir um lixo. Saí da casa da minha mãe, bom, ele fazia com que eu me sentisse um lixo. E eu saí da casa da minha mãe e fui morar com ele. Mas na minha cabeça, eu achava que indo morar com ele, eu ia convencê-lo de que nós dois não dávamos certo, né? E foi passando o tempo, eu sustentando ele, os meus filhos e os dele ainda. E cada dia me sentindo mais sugada, me sentindo pior e não conseguia mais me identificar. Até que comecei a pedir a Deus para me tirar daquela situação, que eu não aguentava mais. Mas o tempo ia passando e até que enfim eu ouvi da boca dele. Pode ir embora. Ninguém vai te querer. Você tá feia, acabada. Qual homem que vai te querer? E eu falei que eu ia. Meu coração se encheu de alegria e eu comecei a arrumar trochas de roupa. Eu ia jogando nos lençóis as roupas que mais parecia mulambo do que é outra coisa. Calcinhas que antes... Calcinhas que antes de ir morar com ele eu tinha assim coleção de calcinhas. Agora eu tava tudo rasgada, sabe aquela coisa? Olha, eu vivi um inferno na terra por quatro anos. Mas com muita fé e vontade de me libertar eu saí. Ele ficou atrás de mim tentando me jogar para baixo. Depois tentando fazer com que eu lembrasse de alguma coisa boa que vivemos e por fim me ameaçando. Mas nada mais tinha efeito sobre mim. Já sentia o gosto da liberdade e eu não ia voltar. Nem pensei na verdade nessa possibilidade de voltar. Bom, cinco meses depois dele ter saído de casa e nisso ele já estava morando em outra cidade muito longe de mim por sinal. Eu comecei a namorar com uma pessoa que vou chamar aqui de anjo. Nome que foi dado por meu macumbeiro favorito. E também dado por uma cigana que me falou dele sem que eu nem perguntasse. Me dizendo que tinha chegado um anjo na minha vida. O anjo tem uma casa no interior. Eu fui dormir lá um dia. Resolvemos dormir embaixo de uma árvore no terreiro da casa. E quando fechei os olhos e abri de novo, como se eu tivesse dormido num piscar de olhos, eu vi um cachorro preto bem grande, com muita raiva. E ele abocanhou meu braço junto com a rede e começou a me puxar. Tentava desesperadamente, eu tentava desesperadamente acordar e consegui. Mas parecia que eu acordava na serra. E eu estava em uma festa e tinha umas pessoas... Uma serra? E tinha umas pessoas que eu nunca tinha visto junto com as pessoas que realmente estavam lá. Só que as pessoas desconhecidas não eram vistas pelas outras. Entrei na casa que parecia bem mais antiga do que era e lá estava lotado de palha de milho seca. Como se já estivessem lá há muito tempo. E vi um banheiro esquisito com um vazamento no cano, ou nos canos. E alguém acendia um isqueiro e começava a queimar as palhas. Eu corria pra fora e via duas crianças com os olhos brancos, que pareciam estarem possuídas. E elas pulavam de um batente, que é uma paredinha assim de um metro e meio. Elas pulavam de um batente e quebraram o pescoço. E as outras pessoas começaram a cair, como se estivessem também quebrando o pescoço, uma por uma. Gente do céu! Então, eu consegui acordar e comecei a rezar. E os punhos da rede começaram a mexer. Igual quando uma criança pega um violão e fica passando assim, os dedos nas cordas, bem rápido. Então, eu não quis mais esperar. Porque, apesar de estar acordada, eu sentia um sono anormal. E eu sabia que se eu não acordasse o meu namorado, aquela hora, e saísse dali, talvez eu não conseguiria nunca mais acordar. Então, eu levantei com ele e fiquei de pé, aguardando ele desarmar a rede pra irmos pro alpendre, ou, né, pra varanda, onde estava a irmã dele e o marido dela. Enquanto eu, de pé, vi uma pessoa parada do meu lado, como se estivesse esperando comigo. Mas, quando me virei no impulso, eu vi como um vulto correndo ou voando, um vulto correndo ou voando. E no alpendre, E no alpendre, eu senti o meu coração aquecido, como se naquele momento eu estivesse segura. Bom, no dia seguinte, logo após levantar, eu estava no banheiro e ouvi o cunhado do meu namorado falando que, depois que nós chegamos no alpendre, ele ouviu passos perto da nossa rede e tinha levantado a cabeça pra olhar quem era, mas não tinha ninguém. E quando colocou a cabeça de volta na rede, voltou a escutar os passos e parecia que tinha alguém caminhando ao redor da nossa rede até amanhecer o dia. Mais tarde, um amigo e sua mulher, que estavam na serra e que foi embora, que está, é, peraí, mais tarde, um amigo e sua mulher, que estava na serra e que foi embora um pouco antes de deitarmos, falou que, quando ia saindo, tinha um homem na porteira e que ele a cumprimentou. E a mulher dele perguntou se ele estava ficando louco porque... Quem falou isso? O rapaz? Perguntou se estava ficando louco porque ele estava falando sozinho. Isso tudo aconteceu, sim, em um dia. Eu acordei com crise de garganta e com uma gripe que só Deus. E cada dia que eu acordava, estava me sentindo pior. Meu corpo estava fraco, não tinha vontade de levantar da cama, não via graça em nada. Todos os meus problemas, que eram grandes já, começaram a me parecer bem maiores e impossível de resolver. E comecei a pensar qual forma eu poderia dar... Comecei a pensar numa forma, qual forma eu poderia dar fim àquela dor grande e insuportável. E eu, ao mesmo tempo, conversava com Deus. Eu não quero morrer porque já sofri muito na vida e eu queria mesmo era que tudo voltasse ao normal. Como assim morrer? A dor era tão... Dor de garganta e a gripe estava tão tensa assim que se chegou a pensar que ia morrer? É isso? Eu queria mesmo era que tudo voltasse ao normal. Antes de casar com o monstro, o segundo marido, ela queria que voltasse ao normal como era antes de ter casado com aquele cara lá que ela ficou quatro anos. Não era lá aquela felicidade que não me falta nada, né? Mas pelo menos eu tinha paz. E me sentia eu e meus problemas. Diferente da situação atual, que parecia que não era eu que estava no meu corpo. Era como se o sonho ou o pesadelo que aconteceu naquele dia ainda estava acontecendo. Como se ainda eu de verdade não tivesse acordado. Então, num certo dia de manhã, aquele macumbeirinho me ligou. Ele me perguntou se eu tinha algum bicho de estimação. E eu, brincando, falei... Ah, tem um monte de formiga e barata que aparecem aqui. E estão se achando as donas da casa. E ele me disse... O gato ou cachorro que você cria e tem algum nome. E eu continuei... Ah, tem um gato que entra aqui de vez em quando para roubar comida. Mas eu não sei o nome dele, não. E aí ele me disse... Você é maravilhosa, minha querida. Com tanta dor e problema ainda brinca igual criança buscando normalidade no furacão que está a sua vida, né? Aí eu senti que era algo sério e finalmente me calei. Então ele disse que queriam me matar. Acabar com a minha vida. E que a coisa era pesada. Mas que ele ia ver se conseguia lutar por mim. Você acredita, Ana, que a minha casa parecia um lixão? Tinha sujeira e lixo por todo lado. E eu há muito tempo estava fazendo só o que era necessário. Como lavar os pratos que ia usar no almoço. Eu não fazia café, nem janta porque achava desnecessário. Ia dia após dia sem nem perceber. Sem nem perceber. Fazendo as coisas. E a cada coisa que eu fazia parecia que eu não tinha mais nenhuma energia. Chegava a pesar uns 100 quilos os meus braços. Meu corpo estava sem energia. Depois da ligação, no outro dia eu acordei, limpei tudo. Fiz tudo que eu não fazia mais há algum tempo já. Hoje eu estou melhor. Bem melhor, por sinal. Mas tem dias que eu fico morta. Mas peço a Deus que me ajude. E aí eu vou seguindo. Eu ainda imagino como é que alguém quer me fazer mais mal do que já me fez. Eu não sei se foi o monstro ou a ex-mulher dele que ficou com ódio de mim. Porque eu disse que eu não era obrigada a cuidar dos filhos dela. E que eu nem sabia quem era ela. Para ela ter coragem de mandar duas crianças pequenas para eu cuidar. Sendo que ela nem sabia quem eu era. Que ela estava achando que tinha achado uma babá para criar os filhos dela. Mas que ela tinha que lembrar que eu só era a madrasta. E que madrasta é chamada assim porque por mais que seja uma pessoa boa e que só queira ajudar. Ainda assim não somos as mães. E que ela deveria cuidar dos filhos dela. Olha, eu acho engraçado que eu cuidei deles por quatro anos. E eu gosto muito deles. Mas resolvi falar isso para ela depois que eu me separei. Se foi de um ou do outro. Se a macumba foi feita. Se o trabalho foi da ex-mulher ou do maledito, sei lá. Eu não sei. Só sei que eu não desejo o que eu sinto para ninguém. Que meu inimigo seja ele quem for. E onde quer que esteja, que esteja bem. Que seja feliz. Deus abençoe a vida de cada ser vivente. E que o mal se consuma e deixe sempre que o bem aflore. Deus estejam com todos vocês. Agora só para mim, dá licença. Ok. Um beijo para você. Muito obrigada. Muito obrigada. Então foi um maledito. E talvez uma maledite aqui. Que depois o Macumberi aqui falou. Que tinha sido feito realmente um trabalho. Além de ter tratado mal. Durante os quatro anos, como ela disse. Ainda depois veio o trabalho. E pelo que ele falou, pesado ali. Tinha a ver com alguma coisa de animal. Que ela não soube dizer. Mas parece que ele conseguiu amenizar a situação aí. Ai, ai, né? Falar nada para vocês maledito e maledite da vida. E aí? Está gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto